Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br Dia de hoje, dia 30 de janeiro de 2023, uma segunda-feira, segundona pra você comprar aí passagens muito mais baratas Hoje de fato aí eu encontrei várias passagens, uma explosão de fato de passagens aéreas em conta que você vai encontrar a partir de R$364,00 no dia de hoje Dia certo, dia perfeito pra comprar passagem aérea, na minha opinião Vou te passar todas as dicas onde você deve comprar Como você deve fazer e muito mais Fica comigo até o final do vídeo, tem muita coisa legal O único canal que te traz em tempo real passagens aéreas promocionais Roda a vinheta! Se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br E ainda se inscreva agora Todos os dias eu trago aqui as melhores dicas de como comprar essa passagem aérea muito mais baratinho, com conforto, segurança e muito mais A primeira coisa que você deve fazer todos os dias pra ficar ligado nessas promoções É acessar o meu site, tá? Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br Como você pode estar vendo na sua tela E todos os dias eu coloco aí pra você em tempo real essas promos, tá? Além disso também agora a gente tá com uma novidade Temos o grupo do WhatsApp, grupo do Telegram Vou deixar tudo na descrição do link Pra você é um link grandão Você pode simplesmente clicar nele que você já vai ser adicionado ao grupo do Passagens Aéreas no WhatsApp, tá bom? Pessoal, vamos falar de coisa boa, vamos falar de passagem barata Temos hoje destinos nacionais e destinos também internacionais em passagens aéreas com desconto hoje Tem cupom de desconto, tem muita coisa boa, tá? E aqui no próprio site, se você analisar aqui, desconto passagens aéreas, tá? Você pode clicar na primeira promoção que é do dia 30, tá? E como eu te falei, todo dia tem promoção, todo dia eu te trago bagatelas, tá? Vamos lá, pessoal, o que a gente tem de promoção hoje? Vamos começar pelas nacionais Que a maioria das pessoas está interessado Hoje é dia 30, né? A gente finalizando aí o mês de janeiro Eu acho que, na minha opinião, é um momento perfeito pra quem quer comprar passagem, tá? Todo mundo ainda tá começando a comprar passagens aéreas Os preços se mantêm aí baratos, tá? E quanto mais você postergar isso Quanto mais você demorar pra comprar passagem, mais caro fica Comprar com antecedência, comprar hoje É sempre a melhor jogada, tá? A maior dica que eu posso te passar de passagens aéreas promocionais É compra o mais rápido possível, tá? Então hoje nós temos aí passagens aéreas Rio de Janeiro, Floripa, R$692 Passagens aéreas aí do dia ida, né? Dia 13 do 3 e volta dia 23 do 3 Lembrando também que essas passagens, logicamente, tem data de ida e data de volta Na maioria das vezes, tá? Isso aí você tem que ficar ligado Não é qualquer dia que você vai pegar uma passagem promocional Tem os dias certos Por isso que é bom você se programar em cima da passagem aérea, beleza? Temos aí São Paulo-Salvador Voo direto também A partir de R$364,88 Voo de ida dia 22 de fevereiro Temos aqui Porto Alegre-Rio de Janeiro Barato A partir de R$531,57 Voo de ida dia 23 de fevereiro também Note que em fevereiro, né? As passagens aéreas estão mais em conta Estão valendo a pena Estou passando passagens aéreas para o mês que vem, basicamente Então mais ou menos aí um mês de antecedência Que você vai comprar a passagem Curitiba-Rio de Janeiro também Voo direto a partir de R$365 Voo de ida, tá? Apenas 20 de fevereiro Temos aqui São Paulo-Curitiba Já é ida e volta R$542,90 Também com preço bom Ida dia 25 do 3 Volta dia 31 do 3 Para curtir o carnaval O que a gente tem, Thiago? Tem Curitiba-Rio de Janeiro aí Com voo direto também A partir de R$365,00 Barato também Voo de ida dia 20 de fevereiro E por último aqui Floripa-Rio de Janeiro Também no carnaval Somente ida dia 18 do 2 A partir de R$553,00 Um voo nacional aqui dentro do Brasil Vai custar uma média aí de R$400,00 Aumentou um pouco Até mais ou menos uns R$800,00 R$900,00 Você consegue viajar Na maioria das vezes ida e volta Claro, lógico, né? Que os trechos dependem E aonde você vai comprar isso tudo? Thiago, aonde você está comprando passagem aérea? Estou comprando passagem aérea na Capo Viagens, tá? A Capo Viagens é o melhor local hoje Pode jogar no Google Melhor atendimento Melhor preço Melhor tudo, tá? Então não é à toa que eu falo bem Da Capo Viagens Capo Viagens aí Liderando o mercado de passagem aéreas Com certeza No dia de hoje, tá bom? Nesse momento Lembrando que as vagas aqui Dessas passagens aéreas São limitadas, tá? Por isso que é importante Isso aí tem prazo de validade Quanto mais rápido você comprar Você garante essa passagem aérea Com esse preço, tá bom? Lembrando aí que a promoção é válida Enquanto, logicamente, durar a promoção Não, não adianta nada Você ver esse vídeo daqui a um mês E querer o mesmo preço Que isso não vai acontecer As passagens aéreas Elas mudam de preço muito rápido, tá? Isso é normal Isso é natural Isso é saudável também, tá bom? Como eu te falei O melhor site pra comprar hoje Eu vou deixar os links aí pra vocês É na Capo Viagens Capo Viagens Melhor lugar Melhor atendimento Melhor tudo aí Aqui é muito fácil de você trabalhar Você vai colocar aqui o destino A origem Que é de onde você está saindo Pra onde você está indo, tá? No caso aqui o destino E vai colocar as datas Pode procurar o preço aí Eu garanto que aí Vai ser o melhor lugar Pra você comprar passagens Que possui um preço muito bom Qual que é o diferencial De você comprar Na Capo Viagens E não em outros lugares? Primeiramente É a questão do atendimento Que eu prezo muito Não é à toa, pessoal Que eu falo bem deles Porque realmente Eu tô fazendo esse trabalho aqui Já tem anos, né? E é muito difícil Você ver um lugar Que tem uma qualidade tão boa Não existe lugar aqui no Brasil Que tem uma qualidade Tão boa no atendimento Eu já comprei passagens aéreas Há um tempo atrás Comprei, por exemplo Pela Latam Diretamente pra Latam E se você tem algum problema Com a companhia aérea Você não consegue resolver Uma hora Na mesma hora Você fica no mínimo aí Várias horas No telefone Pra resolver qualquer tipo de coisa Com a companhia aérea Minha sugestão Minha recomendação Que eu sempre falo É você comprar na Capo Viagens Você pode comprar onde você quiser Mas a Capo Viagens Pra mim Tá sendo a melhor opção Hoje Beleza? Então vamos lá Primeira coisa Que é importante você saber Pra comprar na Capo Viagens O atendimento deles é Quase perfeito Perfeito porque a nota No próprio Google É de 4.9 em 5 Tem mais de 1.297 avaliações Pessoal De todo mundo falando bem De todo mundo dando tudo certo Com as passagens aéreas Pessoal Outra coisa importantíssima É que eles têm atendimento no WhatsApp Atendimento extremamente rápido E eles te ajudam Em todo o processo no WhatsApp Você pode fazer a compra Pelo WhatsApp Com a gente de viagens Da Capo Viagens Pode também Ter uma ajuda aí No check-in Isso é uma coisa Que todo mundo quer Uma ajuda Na hora de comprar Passagem aérea Na hora de marcar os assentos Eles vão te ajudar Eles têm um atendimento 24 horas Tanto no WhatsApp Instagram E Facebook Ou seja O atendimento é rápido É humanitário Não é robô Que vai te atender Isso também é extremamente importante Quando a gente compra Passagem aérea Ok Tem o acompanhamento Da sua viagem Então você consegue ver Tudo certinho com eles Como é que está A situação da sua viagem E é o que eu te falei Eu já comprei Eu recomendo É o melhor lugar do Brasil Não recomendo Outro lugar No momento Tá Estou recomendando De fato Só a Capo Porque realmente É uma coisa top Beleza Em relação As passagens internacionais Como é que a gente está Com os descontos de hoje Esses são os descontos Encontrados no dia de hoje Hoje nós temos São Paulo Paris A partir aí De R$1.919 Preço excelente Vou de ida Dia 30 do 11 Temos aí Rio de Janeiro Bogotá Em promoção também Todos os links Estão no meu site Primeiro link Na descrição do YouTube Vou direto A partir de R$2.337 Top de linha também Tem aqui as datas Data de ida Dia 10 Volta dia 23 Está tudo no site Temos São Paulo Buenos Aires Em promoção São Paulo Santiago São Paulo Fort Laerdale Temos aqui Belém Madrid Top de linha também O preço está muito barato Pessoal Comprar na Capo Viagem está muito Muito barato Que é o que você quer É muito mais importante Você comprar uma passagem Aérea barata Com atendimento bom Coisa boa A gente não vem Em qualquer lugar E por último Aqui nós temos São Paulo Miami Por R$2.757 Preço excelente Todas as informações Estão no meu site Muito tranquilo Comprar Não tem erro Entrou no site Da Capo Viagens Que está aí Na descrição do YouTube Fez a sua busca Para onde você quer viajar Ou utilizar Esses destinos Que estão em promoção Hoje Que eu te falei E comprar Beleza? Aqui embaixo Do lado direito Também Da tela Tem um botãozinho De WhatsApp Você pode clicar E conversar com eles Diretamente também Não tem problema nenhum Como você pode estar vendo Aí na minha tela Pode iniciar A sua conversa E conversar com eles E fazer sua compra Agora o mais importante Do vídeo Que é o cupom De desconto Pessoal Temos um cupom De desconto De R$50 Exclusivo Aqui do canal Para você utilizar Na Capo Viagens Você vai colocar Eu vou te ensinar Onde você coloca Esse cupom Mas o cupom Utilizado É o Passagem50 Vai estar na descrição Aí também Tá bom? Vamos pegar uma passagem aérea Em promoção Que está em promoção No dia de hoje Para você ver Como é que funciona Vou pegar, por exemplo Esse destino aqui São Paulo-Salvador Que está em voo direto Ok? E vou E vou pegar essa data aqui Dia 22 do 2 Então São Paulo Eu vou colocar aqui São Paulo Data Origem, né? São Paulo Vou colocar aqui Todos os aeroportos Vou colocar aqui Salvador, tá? Beleza E aqui eu vou colocar A data Que a gente marcou Que é a data Dia 22 do 2, né? Beleza E vamos aqui Clicar em buscar Veja que o procedimento Aqui é muito simples É um procedimento comum, né? Que você busca Nesses sites De fato aí De passagens aéreas E aqui está o valor E no caso O valor aqui Está saindo por R$263,69 Mais barato Que eu passei No meu site Para você ver Como é que está barato Está em conta Comprar essa passagem aérea, tá? Lembrando também Que esse é só um trecho, tá? É somente ida, por exemplo Aqui eu vou clicar Aqui eu vou escolher O horário que eu quero viajar Né? Esses horários aqui São mais complicados De madrugada, né? Aqui todos os voos São direto Eu vou escolher esse aqui Que é na parte da tarde, ó Sai 2h55 da tarde Chega em Salvador De às 5h20 da tarde Eu vou clicar em comprar E eu vou te mostrar Aonde você deve colocar O seu cupom de desconto É aqui, ó Cupom de desconto Você vai adicionar o cupom Passagem 50 Que é o meu cupom Aqui exclusivo Do canal Para você pagar Um pouquinho mais barato Aí Um desconto de 50 reais Coisa que você não vê Em lugar nenhum Não existe desconto de 50 reais Só vai achar aqui, tá? Aqui deu um valor De 213 reais E 69 centavos O trecho Da viagem São Paulo Salvador Para essa data Que eu coloquei aqui Ou seja Está muito barato Está muito em conta Aqui você vai colocar O nome do passageiro Todas as informações Todas as suas informações E fazer a compra normalmente Aqui a gente faz a compra Basicamente Ou no Pix Que sai mais barato Que é o que eu recomendo Mais rápido, tá? Emissão extremamente rápida Ou você também pode parcelar No cartão de crédito Lembrando no cartão de crédito Você não pode Não tem Tem a questão dos juros, né? Sai um pouquinho mais caro É por isso que eu acho Que pagar à vista Sai mais barato, tá? Pessoal, então você viu aqui Que está muito simples Está muito fácil Está muito intuitivo Comprar passagem aérea No dia de hoje, tá bom? É bem provável Que os próximos dias As passagens Tendem a ficar Mais caras, tá? Minha recomendação Como eu te disse No início do vídeo É que é importante Você comprar Com antecedência máxima A antecedência máxima Vai ser, no caso Hoje Vai viajar em 2023 O melhor momento Para comprar passagens É o agora, tá? Então, basicamente Acho que é assim Que está funcionando Outra coisa importante também Que todo mundo pergunta É qual dia comprar, né? Eu acho que está interessante Comprar basicamente Não está fazendo tanta diferença Ao comprar no final de semana Hoje, por exemplo Porque é segunda-feira Está sendo um bom dia Para a compra, tá? Então a gente não está vendo Uma mudança de preço No final de semana Acho que qualquer dia Está sendo interessante No caso de você comprar A gente falta você parar Um tempo aí mesmo Clicar nos links aí embaixo E fazer a sua compra E lembrando também Que a gente está com um novo grupo No WhatsApp E também no Telegram Vou deixar os links Não deixe de entrar Porque eu acho que facilita bastante 90% do caminho andado É você se manter atualizado Com as melhores promoções De passagens aéreas Coisa que eu faço Com maestria aqui no canal Coisa que eu faço Todos os dias, tá? Se você se manter atualizado É bem provável Que vai conseguir passagem aérea E com tranquilidade Para qualquer lugar do país Numa boa, tá? Claro que todo dia Tem uma promoção nova Cada dia tem um trecho novo Então é por isso Que é importante Você se manter atualizado Tiago, eu não achei A promoção que eu queria Eu analisei Procurei, procurei E não achei o preço Que eu queria Calma que isso é Completamente natural também Não é sempre que a gente Acha a promoção Que a gente quer No preço que a gente quer Então basicamente Eu acho que se você Seguir essa dica Que eu te falei De um preço Mais ou menos Entre R$400 Até R$1.000 Numa passagem aérea E de volta Você está dentro Da média boa, tá? Você está dentro De uma média De uma passagem aérea Promocional, tá? Então se você Se basear basicamente Nesse preço Você consegue pegar Uma passagem aérea Com preço bom Lembrando também Que a gente não encontra Mais passagens aéreas Abaixo de R$400 E de volta, tá? Lembrando que é Ida e volta Esse da Capo Viagens Que eu te passei Por exemplo É um voo só de ida, tá? Por isso que ele está Saindo muito barato A R$213 Aqui com desconto De 50% E não deixe de usar O cupom, tá? Não esquece De colocar o cupom Que eu acho Que vai valer Muito a pena Você vai economizar Uma grana violenta Na hora de fechar Essa passagem aérea Compra na Capo Viagens Que o atendimento É bom, tá? Não vai comprar Não está fazendo Muito sentido Mais comprar diretamente Na companhia aérea Porque se der algum problema Na companhia aérea Você vai ficar horas E horas E horas E horas No telefone E não consegue resolver, tá? Só muito mais Você entrar na Capo Viagens Comprar a sua passagem Acabou Você tem um atendimento Top de linha Que não tem no mercado, tá? Eu acho que estava faltando Um player no mercado Que vende passagem aérea Com qualidade Com coisa boa, tá? Que é coisa que a gente Não vê todo dia No mercado Na Capo Viagens, por exemplo Se você digitar Capo Viagens do Google Você vai dar de cara Com a nota deles, tá? Ó, 4.9 Para você ver Que eu não estou mentindo, ó 1.298 comentários Olha lá É só coisa top, tá? Pode ter certeza aí Que você vai ser muito bem atendido Tá bom? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Espero que a segunda-feira sua Seja mais que perfeita Não deixa também De colocar nos comentários Se você conseguiu comprar A sua passagem aérea Que você estava analisando Quanto que está o preço Se você está dando Está dando tudo certo Aí no caso Para você Tudo de bom Meu muito obrigado A gente se vê amanhã Com mais passagens aéreas Promocionais baratas Forte abraço E até mais